No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. Existia delivery na Rússia Imperial, em que durante a pandemia de coronavírus, encomendar roupas, comida e refeições prontas se tornou um hábito para muitas pessoas, que antes nunca usaram esses serviços. O que nos faz refletir sobre a importância e a história desses negócios? Embora o nome como iFood, Uber, Rappi, Mercado Livre e Amazon não sejam muito familiares, essas empresas estão há pouco tempo no mercado. No Brasil, a entrega a domicílio só se tornou mania nos anos 80, graças às pizzarias em São Paulo. Mas na Rússia, esse costume estava enraizado há muito mais tempo. Já no século XIX e no início do século XX, faziam sucesso. Mas como os habitantes do Império Russo faziam isso, se não existia internet e smartphones? Antes de responder, gostaria de apresentar o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa, para quem gosta de informação e não ficção. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora voltando ao nosso assunto. Antes da Revolução, como não havia catálogos online, as grandes lojas de departamentos da época, principalmente produziam catálogos impressos de todas as suas mercadorias. Você podia comprar de tudo, de joias a artigos de papelaria, de roupas a bolas de futebol. Além disso, qualquer produto do catálogo poderia ser encomendado pelo correio. Pago nos correios e recebido por encomenda em qualquer lugar da Rússia, até mesmo na Sibéria. Algumas redes de varejo usaram as últimas conquistas do progresso como vantagens competitivas. Por exemplo, as empresas de laticínios forneciam leite ou mais fresco, queijo cottage e outros laticínios em seus próprios carros com motores a gasolina. A velocidade de entrega dos produtos lácteos é importante e o fato de serem entregues em carros fundamental. Outra peça-chave no antigo varejo russo eram os malshiks, que em russo significava menino. Como a própria palavra indica, eram jovens e estavam em todas as lojas. Seus deveres incluíam qualquer ajuda na loja. Eles limpavam e embalavam as mercadorias e outras funções. A entrega de mercadorias em domicílio também era de sua responsabilidade. Após cinco anos desse trabalho, tendo aprendido a negociar e atender os clientes, esses meninos tornavam-se um balconista ou um vendedor. O serviço de delivery também era bem requisitado nos prédios de apartamentos. Havia uma equipe de zeladores que tinham como tarefa não apenas a manutenção do imóvel, mas mantinham o aquecimento do apartamento, recebiam convidados, regavam flores na ausência dos donos. Eles repassavam o aluguel dos inquilinos para os proprietários, carregavam cartas para os correios e traziam jornais. O zelador levava a roupa suja para a lavanderia e depois trazia a roupa limpa. Ele também trazia chá quente para os condôminos na sala do zelador. Havia um samovar fervendo 24 horas, especialmente para isso. Também faziam compras simples, como papel ou frango frito. Felizmente, em qualquer cidade do império, os serviços de entrega em domicílio de comida pronta eram extremamente desenvolvidos. Havia até serviços literalmente de assinatura e estabelecimentos especializados em entrega a domicílio. Eram chamados de mestres de cozinha. Ao contrário de restaurante, um mestre de cozinha não poderia ter um salão para convidados. Apenas uma cozinha e um serviço de entrega. Claro, qualquer restaurante ou pousada, mesmo os mais baratos, forneciam os mesmos serviços. A comida pronta era acessível para qualquer um e a entrega ainda mais. Alguns trabalhadores não tinham cozinha adequada em casa. Por isso, no início do mês pagavam a assinatura e não se preocupavam com mais nada. O cardápio mudava diariamente. Se o cidadino necessitasse urgentemente de entregar documentos, um presente, uma mensagem, um bilhete de amor ou flores, estava ao seu dispor mensageiros profissionais que se encontravam de serviço nos cruzamentos, nos átrios dos hotéis, nas estações ferroviárias e outros locais públicos. Normalmente eram pessoas idosas que pareciam confiáveis. Por isso, não era assustador confiar documentos confidenciais ou um presente caro. Os mensageiros usavam o uniforme e gorro carmesim. Absolutamente qualquer produto podia ser encomendado por delivery, desde um ingresso de teatro até um ramo de salsa. Mas o assunto não se limitava a isso. Inúmeros serviços eram prestados em casa, como, por exemplo, professores vinham preparar crianças e adolescentes para um ingresso em um ginásio ou universidade, médicos para consultar um paciente. Um alfaiate poderia vir tirar medidas para um vestido ou terno. Na verdade, uma pessoa que trabalhava remotamente, como um colunista de um jornal ou um advogado, não precisavam sair de casa. Uma assinatura mensal de refeições podia ser providenciada pelo zelador. Toda a correspondência enviada por mensageiros, algo importante ou específico, encomendado por catálogos. Um cabeleireiro e um médico poderiam ir até a sua casa. E essa era a agitada rotina do varejo russo. Uma pena que toda essa comodidade e boas oportunidades para os negócios estavam com os dias contados e teriam um triste fim. E você? Gosta de fazer compras online? Ou acha mais divertido passear nas lojas e shoppings? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. 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 Sua participação é muito importante.